Desde que embarcaram no último dia 14 do mês de março, levando saúde às comunidades ibeirinhas que vivem isoladas dos centros urbanos, desde o riozinho do Rola, Igarapé vai se ver, Reserva Cumaru e ainda os seringais Passagem, Macaúba e Macapá, os profissionais aportaram novamente após quase um mês, na manhã desta quarta-feira, no Porto da Base, no primeiro distrito de Rio Branco. Mesmo longe da família e do conforto do lar, o cirurgião dentista Reliu Domingos, que fez parte da equipe de 62 profissionais, como médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, microscopistas, agentes de endemias, entre outros, disse que a saudade compensa, na certeza do dever cumprido, em atender bem quem tanto precisa. A saudade é imensa, mas o que mais temos, o nosso sentimento é de dever cumprido, nesses dias que nós ficamos atendendo toda a comunidade, assim como foi dito, desde a última pessoa, desde o primeiro que inicia até o último, e nós saímos satisfeitos dessa missão, que é uma missão árdua, mas muito satisfatória, muito boa. Hoje a gente, assim como os próprios ribeirinhos falam, a limpeza, que é a proflaxia, as restaurações, e a visão tem mudado, a coisa tem mudado ao longo dos anos. O trabalho tem sido feito, isso é o resultado, do trabalho, do esforço, que não é fácil, mas os resultados aparecem. Segundo a coordenadora do Itinerante Saúde na Comunidade, Regiane Almeida, mesmo com as dificuldades de acesso, o programa este ano superou todas as expectativas, levando atendimento para mais de 3 mil pessoas, com quase 50 mil procedimentos, desde odontológicos, consultas médicas, exames de PCCU, dispensação de medicamentos, entre outros serviços. Mais um ano, né? Mais um ano muito abençoado. Embora nós tenhamos passado muitas dificuldades, tivemos muitas dificuldades, mas por questões da natureza mesmo, né? O rio baixou, encheu rápido, baixou também muito rápido. Nós conseguimos fazer, cumprir a nossa missão, graças a Deus, com muito sucesso. A comunidade já estava toda avisada, então era um compromisso que tínhamos, comparecimento em peso, muita gente foi atendida, com todos os serviços. Esse ano, com o diferencial, a gente sempre levou dois odontólogos, duas equipes odontológicas, esse ano foram três. Então foi mais um sucesso difícil, mas muito gratificante.